o pessoal vou mostrar que hoje como que você faz uma moeda de um real virar uma nota de 100 reais é que você vai fazer primeiramente você tem que ter uma moeda de um real certo aí você pega uma nota de 100 coloca ela aqui pega a moeda de um real coloque embaixo dela aqui ó pronto pessoal virou vê aí ó moeda de um real virou a nota de 100 reais ó oi 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 oi